Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Bernadette Terraciano, sou manicure pedicure e moro aqui em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita para assistir outros vídeos do canal, se inscreva aí no canal, ative as notificações para você receber novas ideias de decorações de unha e também ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Bom pessoal, hoje eu trouxe para vocês uma decoração muito facinha de fazer, uma decoração abstrata, tá? É muito fácil, dá para realizar nas duas mãos sem nenhum problema. Eu deixo vocês aí com o vídeo, se vocês gostarem, não se esqueça, deixa seu like, seu comentário, ok? Bem pessoal, vamos iniciar então a nossa decoração. É uma unha abstrata e eu vou mostrar para vocês o que foi que eu usei para fazer essa decoração, tá bom? Eu usei de fundo um esmalte branco, tá? Usei esse marshmallow da Anitta, usei também esse algodão doce aqui da Anitta e usei o Los Angeles da Anitta. E para fazer essa decoração abstrata, nós vamos precisar de uma colher velha aí que você tiver na sua casa, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz usando essa colher, ok? Bom pessoal, eu dei uma camada, né? Como eu falei, de esmalte branco aqui, né? Eu passei cola em volta da unha, se bem que eu não sou muito adepta a essa cola, mas hoje eu resolvi passar e eu usei uma borradinha da Ritz, tá? Então, eu vou pôr a colher aqui, vou apoiar ela aqui, ó, para ela ficar meio, não cair. A ordem das cores não altera, tá pessoal? Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá? Eu vou pôr uns pingos aqui na colher. Podem usar a cor de fundo que vocês quiserem, pode usar a cor também que vocês quiserem, tá? Vou pôr um pouco de azul agora. Fica muito legal, gente, colocando um pouquinho de preto, mas eu não coloquei porque eu acho que o preto suja muito a minha unha, como eu tenho que fazer, né, vários vídeos, então eu prefiro, eu evito um pouco o preto, tá? Agora eu vou pôr um pouquinho aqui dessa cor aqui. Eu vou pegar um palito de dente, vou dar uma espalhadinha nela aqui, para ela não ficar muito muito grossa, tá? Senão ela fica muito grossa na hora que você põe na unha, tá? Aí demora para secar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a colher, tá? E eu vou vir aqui na unha e vou virando a colher desta forma, tá? Se não pegou na unha inteira, vocês vão batendo a colher assim, até pegar na unha inteira, tá? Faz sujeira, viu, gente? Bom, pessoal, agora eu vou parar um pouquinho o vídeo para dar uma limpada aqui e já volto com vocês para mostrar o resultado, tá bom? Muito bem, pessoal, esse daqui é o resultado final da decoração, fica desta forma aqui, tá? Eu não vou passar, tá, pessoal? Mas se vocês resolverem fazer essa decoração, vocês passem, tá? Esperem a decoração secar bem sequinho e dar uma camada de extra brilho por cima, tá bom? Eu não vou fazer aqui, porque vocês sabem que eu não fico mesmo com a decoração. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final da decoração. Se vocês gostaram, deixa seu like e seu comentário aí embaixo para mim, que é muito importante para o canal, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau!